Boa tarde a todos que estão conosco agora, que estavam aqui conosco desde manhã. Para aqueles que estão online, obrigada pela sua audiência. Bom, estamos retomando a agenda do CEO Conference Brasil 2023. E nosso próximo painel é a agenda de reformas estruturais do Brasil. Gostaria de chamar ao palco Bernardo Api, secretário especial da reforma tributária. Gustavo Guimarães, secretário executivo do Ministério do Planejamento. E Mansueto Almeida, economista-chefe do BTG Pactual. Excelente painel a todos. Bem, pessoal, boa tarde. Antes de tudo, é um prazer estar aqui com o Bernardo Api, que é o secretário especial de reforma tributária. É um tópico muito importante, uma das reformas estruturais mais importantes que o governo quer fazer. E o Gustavo Guimarães, que é secretário executivo do Ministério do Planejamento, da ministra Simone Tebet. Dito isso, vamos começar um pouco, aqui um bate-papo informal, mas começar com o secretário Api. Bernardo, o que a gente tem, olhando para o Brasil, a gente tem um país que tem carga tributária alta, mas isso foi uma decisão política, a gente é um país que gasta muito, mas a gente tem um problema adicional, que é um sistema tributário extremamente complexo. Às vezes é difícil, quando a empresa compra um insumo, saber o que dá direito a crédito ou não. Um sistema tributário que, no âmbito dos estados, a gente tem uma legislação complicada de CMS, que é diferente nos 27 estados da federação, 26 estados, mas o Distrito Federal, um sistema tributário de imposto direto bastante complexo, porque as empresas gastam muitos recursos simplesmente para pagar impostos. Dito isso, eu queria que você resumisse quais são os grandes problemas da nossa estrutura tributária de imposto indireto. Vamos focar no imposto indireto, que é a reforma que o governo quer fazer nesse primeiro semestre. Bom, obrigado, queria agradecer ao BTG a oportunidade de participar desse debate, cumprimentar o Mansueto, o Gustavo. Então, o que tem colocado? De fato, a primeira reforma que o governo vai fazer agora é a reforma dos tributos indiretos, que a gente também chama de reforma dos tributos sobre o consumo. Quais são os problemas do sistema tributário atual? A melhor forma de entender os problemas do sistema tributário atual é pensar um pouco como o mundo tributa o consumo. A grande maioria dos países do mundo tributa o consumo através de um imposto sobre o valor agregado, o IVA. O IVA o que é? É um imposto que a gente chama de plurifásico, o que é cobrado ao longo da cadeia de produção e comercialização. Em cada etapa, você cobra o imposto sobre suas vendas e recupera todo o imposto incidente nas suas compras. Então, tem o débito e tem o crédito. E um bom IVA tem algumas características. Ele tem uma base ampla de incidência, mercadoria, serviços, intangíveis, e essa base ampla é cada vez mais importante na nova economia, em que essa fronteira entre o que é mercadoria, serviço e intangível é cada vez menos clara. Ele é totalmente não cumulativo. Então, o que significa ser totalmente não cumulativo? O que significa que todo o imposto que foi pago nas etapas anteriores é recuperado. Ele é cobrado no destino, o que significa que é cobrado nos destinos. Significa que operações entre jurisdições, pode ser entre países, entre estados, o imposto pertence à jurisdição de destino. Isso é muito importante, porque quando se tributa no destino, se está tributando o consumo, quando se tributa na origem, se está tributando a produção. Então, essas são as características... E a última característica é que um bom IVA tem as regras o mais homogêneas possíveis. O mínimo possível de alíquotas, o mínimo possível de regimes especiais, e, idealmente, nenhum benefício fiscal. Esse é um bom IVA. Como é que o Brasil tributa o consumo? Em vez de ter um tributo de base ampla, nós temos cinco tributos, sendo três federais, que são PIS, COFINS, IPI. PIS e COFINS têm a mesma legislação. Um estadual, que é o ICMS, e um municipal, que é o ISS. A base, em vez de ser uma base ampla, é uma base totalmente fragmentada. O caso mais claro é ICMS e SS. ICMS tributa a mercadoria e serviço de transporte intermunicipal e interestadual e comunicações, e o ISS tributa os demais serviços previstos numa lei complementar. Então, em vez de ter uma base ampla, temos uma base fragmentada. Em vez de um único tributo, temos cinco tributos. Em vez de ter não-cumulatividade plena, e a não-cumulatividade plena é importante, inclusive, para desonerar o investimento, porque, se você compra uma máquina, ela vem tributada, você recupera o imposto imediatamente, imediatamente, não tem o que esperar, nós temos, na verdade, enormes falhas no sistema de cumulatividade. Que falhas são essas? Tem tributos que são puramente cumulativos, como o ISS, você paga, não dá crédito para ninguém. Você tem muitas falhas no sistema de recuperação de créditos, então, é muito difícil, tem uma série de restrições à recuperação de créditos no ICMS e no PIS-COFINS, não-cumulativo, e, portanto, nós estamos pagando imposto ao longo da cadeia e não estamos recuperando. Nós temos um terceiro problema, um bom IVA é cobrado no destino. Aqui no Brasil, tanto o ICMS quanto o ISS são cobrados dominantemente na origem, e isso leva à guerra fiscal, a razão pela qual tem guerra fiscal no Brasil é porque o imposto é cobrado na origem, porque eu estou tributando a produção e não estou tributando o consumo, o que permite que o Estado dê um benefício para tentar levar uma empresa que, por vocação, iria para outro Estado. E, como eu falei, o bom IVA tem as regras as mais homogêneas possíveis, o mínimo possível de exceção. No Brasil, nós só temos exceção, nós não temos regra. No fundo, é essa a nossa situação. Eu falei, por quê? Porque nós temos uma quantidade monumental de alíquotas. Eu estava vendo outro dia, lá em Minas Gerais, tem 15 alíquotas, mas tem 180 situações de redução de base de cálculo. Redução de base de cálculo é para mudar a alíquota. Então, no fundo, tem 180 alíquotas dentro de um Estado. Só uma quantidade enorme de benefícios fiscais, uma quantidade enorme de regimes especiais que são formas diferentes de cobrar os tributos. A consequência de tudo isso são uma consequência extremamente negativa para o crescimento da economia, por vários motivos. Primeiro motivo, porque a complexidade representa custo para as empresas, e o Brasil, segundo dados do Banco Mundial, era o campeão, que agora foi descontinuado do In Business, era o campeão mundial em horas gastas por uma empresa de porte médio para cumprir com a burocracia tributária. Segundo, complexidade gera litígio, porque, quando você tem regras complexas, sempre vai ter a possibilidade de interpretação diferente entre o contribuinte e o fisco. E o Brasil, muito provavelmente, é também um campeão mundial de litígio tributário. Está certo? E o litígio tributário tem custo para as empresas, gera insegurança jurídica, a insegurança jurídica reduz o investimento. O segundo problema, quando você tem cumulatividade, você, na verdade, está onerando o investimento, que deveria ser totalmente desonerado, e você está onerando a produção nacional mais do que o seu concorrente, seja na exportação, seja na concorrência no mercado doméstico, então, está tirando competitividade da indústria brasileira. Terceiro problema, você tem, que é provavelmente o mais importante de todos, você tem distorções competitivas, então, para uma empresa, muitas vezes, é mais importante negociar um bom benefício fiscal do que ser eficiente. Então, isso é muito ruim, do ponto de vista do crescimento da economia. Em vez da empresa, por causa, ser mais eficiente que o seu concorrente, ela tenta ganhar competitividade por outros meios, pelo meio de negociação de um benefício fiscal. E gera muita distorção alocativa, que significa que a economia está mal organizada por conta dessas distorções. Mal organizada e que em sentido. Vou dar um exemplo aqui, mas, assim, poderia passar horas dando exemplos aqui. Pensa no mundo... Bom, gente, pensar como é que o sistema tributário distorce a organização da economia é pensar no mundo sem imposto e depois pensar no mundo com imposto. Pensa no mundo sem imposto. Onde uma empresa vai montar um centro de distribuição? Onde ela minimiza o custo de logística? No Brasil, você monta o seu centro de distribuição onde você tem o melhor benefício fiscal, aumentando o custo de logística. Então, aquilo que para a empresa faz sentido, que é reduzir o custo total dela, para o país como um todo, não faz sentido. Porque eu estou aumentando o custo econômico de produção. Eu uso mais caminhão, mais caminhoneiro, mais combustível, mais estrada, para levar a mesma mercadoria para o mesmo consumidor final. Então, significa que, com o trabalho e o capital que eu tenho no país, eu produzo menos do que eu poderia produzir. E isso acontece de forma generalizada na economia brasileira. Então, quando você soma tudo isso, quando você soma tudo isso, o efeito sobre a produtividade, sobre a taxa de investimento, e, portanto, sobre o crescimento, é muito forte e muito negativo. Qual é o dimensionamento desse efeito? É difícil de quantificar com precisão, mas tem estudos que indicam que isso levaria a um aumento de potencial de 4% a 20% em um horizonte de 10 a 15 anos. Além do que o PIB cresceria normalmente. Se bem que esses 4%, basicamente, é apenas o efeito da eliminação da acumulatividade. Todos os outros efeitos não aparecem nesses estudos que estimam esse valor de 4%. Então, o efeito sobre o aumento do PIB potencial é muito grande. O objetivo da reforma tributária é exatamente migrar do padrão brasileiro para o melhor padrão internacional de tributação do consumo, com um efeito muito positivo sobre o crescimento da economia brasileira. Se tem esse efeito de maior crescimento do PIB potencial, no prazo, sei lá, 10 anos, 15 anos, então, possivelmente, ao longo dos anos, também a base tributária se amplia. Embora a reforma seja neutra, ou seja, a reforma do IVA é neutra, mas a gente vai ter uma ampliação da base tributária, da correncia de mais eficiência, e, no final, todo mundo pode arrecadar até um pouco mais. É isso. Na verdade, a reforma tributária, a reforma de tributação do consumo, ela está montada de forma a manter a carga tributária. Ela é feita, ela é estruturada de forma a garantir que a carga tributária como proporção do PIB não vai aumentar. Mas, se a consequência da reforma tributária é o PIB crescer mais, no fundo, todo mundo é beneficiado. O trabalhador é beneficiado, porque sua renda, o seu poder de compra aumenta, as empresas são beneficiadas, porque aumenta a rentabilidade delas, e os governos são beneficiados, porque, se você mantém a carga tributária e o PIB cresce mais, você vai arrecadar mais, e, portanto, você melhora a sua capacidade de financiamento das políticas públicas ou de redução da dívida ao longo do tempo. Então, sim, a reforma tributária é uma política de longo prazo, mas que, no longo prazo, tem um efeito positivo, inclusive, do ponto de vista fiscal, desde que tenha controle no ritmo de expansão das despesas. Claro. Obrigado, Bernardo. Gustavo, secretário-executivo do Ministério do Planejamento, que foi recriado. Como é hoje a organização? Fala um pouco para a gente aí qual é o objetivo do novo Ministério do Planejamento, como é essa parceria, Ministério do Planejamento, com os demais ministérios da área econômica, e qual é o objetivo básico do Ministério do Planejamento. Primeiro, boa tarde a todos. Eu gostaria de iniciar agradecendo também ao BTG pelo convite. É uma honra estar aqui dividindo esse espaço com dois economistas que eu admiro muito. Bem, Monsuito, eu acho que a ministra Tebet tem colocado bastante essa diretriz, a reconstrução do Ministério do Planejamento é muito mais do que a reconstrução de um ministério em si. Realmente, a gente trazer de volta uma discussão de planejamento, de pensar no longo prazo, no médio prazo, conciliar, que tem sido uma diretriz, tanto a responsabilidade social, como a sustentabilidade fiscal. E a gente não pode fazer isso só numa visão de curto prazo, trabalhar com o nosso ciclo orçamentário tradicional de um ano. Então, a gente tem que usar os instrumentos que já existem hoje e pensar no planejamento, numa possível melhoria desses instrumentos e pensar, como a gente tem usado o dilema lá, para a gente ter o Brasil dos nossos sonhos, e para sair de onde estamos e caminhar para onde desejamos, a gente tem que ter estratégia. E aí, essa função do planejamento, não é à toa, é o Ministério do Planejamento e Orçamento, mas o apelido de planejamento está por detrás, inclusive, do orçamento, é uma nova construção que a gente quer dar para o Ministério, essa capacidade de ter um Ministério apartado, trabalhando em conjunto, obviamente, com os demais ministérios que a gente chama da área econômica, em parceria com o Ministério da Fazenda. A gente acredita que vai poder realmente focar na questão do planejamento de médio e de longo prazo, usar esses instrumentos, seja para a sustentabilidade fiscal, seja para a promoção de políticas públicas que a nossa sociedade tanto demanda e tanto precisa. Então, assim, passando bem por alto como foi desenhado o Ministério, Mansueto. É importante, a gente tem cinco secretarias hoje, ele iniciou inicialmente com quatro secretarias, a gente trabalhou para uma construção de mais uma secretaria bem específica, que é a Secretaria de Articulação Institucional. A gente costuma dizer o planejamento, o Ministério do Planejamento, ele tem que se comunicar, não só com os outros ministérios, nós somos um ministério que prestamos serviço para todos os ministérios, é um ministério transversal, e aí é por meio do orçamento, principalmente, que a gente vai viabilizar os programas, as ações dos ministérios finalísticos, as políticas públicas passam, em grande parte, pelo orçamento público federal, então, a gente tem esse trabalho. A gente criou uma secretaria de articulação para fazer essa articulação, nos ajudar nessa articulação com os outros ministérios, com o Congresso Nacional e com a sociedade como um todo, com os agentes econômicos, com a academia, então, é a ideia de um planejamento, e aí, indo já para outra secretaria, que é a Secretaria de Planejamento Nacional, a Secretaria Nacional de Planejamento, é a ideia de retornar com uma ideia de planejamento participativo, que é uma experiência bastante interessante, e esse participativo é, nesse sentido, muito mais, não só ouvir os entes subnacionais, ver como funciona o PPA, o Plano Plurianual desses entes, mas é conversar com a sociedade, é pegar as experiências, é pegar quais são os anseios, qual deve ser a nossa visão de futuro para o planejamento. E aí, também temos uma Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento, é importante destacar, a gente vai ter um trabalho muito grande com os organismos internacionais, para poder nos ajudar na construção desses novos modelos. A gente tem a famosa Secretaria SOF, de Orçamento Federal, que também a ideia é não só fazer o orçamento tão bem feito, que é um trabalho de muitos anos nessa secretaria, mas avançar, como eu disse, avançar nesses instrumentos de orçamento e do ciclo orçamentário. E, como a ministra diz, a cereja do bolo, para fechar, a nossa Secretaria de Avaliação e Monitoramento de Políticas Públicas, que eu acho que é aí onde a gente vai poder realmente trabalhar e avançar na avaliação das políticas públicas brasileiras e conseguir fazer essa equação que, às vezes, parece impossível, que é atender todos os anseios, as demandas da sociedade por meio das políticas públicas e, ao mesmo tempo, manter a sustentabilidade fiscal. Só aprofundar um pouquinho esse ponto. Só para a gente lembrar, o Brasil tem a carga tributária da Inglaterra, 34% do PIB. Quando a gente tenta medir o efeito de governo tributando e gastando, num país como a Inglaterra, a desigualdade de renda cai mais ou menos 34%, 35%. No Brasil, com a mesma carga tributária, a desigualdade de renda, quando você computa o governo tributando e gastando, a desigualdade de renda cai em torno de 14%, 15%. A metade, menos da metade do que cai na Inglaterra. Ou seja, dado que a gente está num país que gasta muito, que tem carga tributária alta, tem ainda que fazer um ajuste fiscal, é muito importante a gente tirar dinheiro de programas que não funcionam e colocar dinheiro em programas que são mais eficazes, tanto na redução de pobreza, quanto na redução de desigualdade ou na promoção do crescimento. Quando a gente fala em avaliação de política pública e como a avaliação de política pública pode ajudar no fiscal, é mais ou menos isso. É exatamente isso, Monserito. A ideia é usar, como o Api colocou aqui, as melhores práticas internacionais, é se trabalhar com o Spend Review, com essa revisão de gastos perene. A gente está avaliando, monitorando as políticas públicas. A gente tem que lembrar que as políticas públicas... Primeiro, a gente tem que entender qual é o objetivo da política, para depois mensurar e avaliar se ela chega ao resultado que se espera. Então, um ponto que é importante, a gente mudar esse paradigma, a gente olha muito para a política pública, pela ótica, como a gente faz no PIB, pela ótica da despesa, Monserito. Então, a gente está sempre preocupado com qual é a alocação orçamentária daquela política, qual é o orçamento que foi dado, qual é o espaço fiscal para aquela política, sendo que o que importa para a população é o resultado da política. A população está interessada... Aquele aluno que está esperando a merenda escolar, está interessado na quantidade da merenda, na qualidade da merenda, e não necessariamente no gasto. Quem está interessado no gasto, às vezes, são os fornecedores do serviço ou do bem. Então, a gente tem que mudar esse paradigma, começar a avaliar, entender se as políticas públicas estão entregando o resultado que se espera, e aí, sim, a gente tem espaço para poder aperfeiçoar a política, e, se for o caso, a gente sempre pensa acabar com uma política como um ponto negativo, mas, às vezes, aquela política já atingiu o objetivo que se esperava, e aí você não precisa manter aquela política. O costume de comentar, a gente tem também um paradigma de que o cobertor é curto. O Mansueto colocou, a gente tem um nível, um orçamento razoavelmente grande, comparando com os pares, a gente tem um gasto adequado, ou até, às vezes, superior a outros pares, e, ainda assim, a gente tem essa impressão que o cobertor é curto. E a gente poderia pensar que, na verdade, o cobertor não é curto, às vezes, ele não está bem esticado ali, às vezes, ele está amarrotado. Então, acho que a avaliação de políticas públicas, o monitoramento, esse foco em resultado, e não simplesmente na questão do gasto, pode nos ajudar a desenvolver as políticas públicas e conseguir, novamente, como eu coloquei anteriormente, ter responsabilidade social, poder fazer as políticas públicas que são demandadas pela sociedade, e, ao mesmo tempo, manter o fiscal em ordem. Legal. Obrigado, Gustavo. Bernardo, um dos temas mais importantes do Brasil, quando se fala em reforma, quando a gente olha os últimos 20 anos, era sempre reforma da Previdência e reforma tributária. Reforma da Previdência, apesar da importância, muito clara, em que estuda o assunto, a gente levou quase 20 anos para conseguir fazer a reforma da Previdência. Mas me parece que três anos de debate, aos poucos, reduziu a resistência da sociedade à reforma da Previdência, que é, claramente, em qualquer lugar do mundo, uma reforma impopular. Nessa semana, a gente tem o risco de greve geral. Na França, que o presidente está tentando fazer uma reforma da Previdência, estabelecendo idade mínima de aposentadoria muito próximo ao que foi aprovado no Brasil. A gente volta para a reforma tributária. Você já foi secretário de reforma tributária no segundo governo Lula, já estudou o assunto, nos últimos 10 anos, tem se dedicado bastante a entender o que a gente chama das anomalias do nosso sistema tributário, o que precisa ser feito para a gente ter um sistema tributário, inclusive, mais eficiente, mais justo. Qual a estratégia política? Será que a gente, hoje, está no ponto inicial, melhor, do debate da reforma tributária do que a gente estava, por exemplo, há 10 anos atrás? Eu não tenho dúvida com relação a isso. Tem vários motivos para a gente estar, hoje, numa situação que eu diria mais favorável à aprovação da reforma tributária do que a gente teve no passado. Um dos motivos é a própria percepção do setor privado, das empresas, de que o sistema tributário, do jeito que está, não dá mais, que o Brasil está carregando um fardo extremamente pesado, que outros países não carregam, e, assim, é o peso amarrado no pé do empresário brasileiro que impede ele de poder avançar. Por outro lado, há uma percepção também por parte dos entes federativos de que é necessário mudar o sistema tributário, porque o sistema tributário se tornou desfuncional para as empresas e para os entes da federação. Então, há 10 anos atrás, quando se discutia a reforma tributária, vou dizer, a reforma tributária de 2008, por exemplo, uma boa parte da resistência vinha dos estados. Hoje tem uma compreensão muito maior por parte dos estados da importância da reforma tributária, entendendo que ela é boa não só para as empresas, mas para o próprio poder público. Então, esse é um dos motivos. O segundo motivo é que nós temos dois projetos que estão no Congresso Nacional, duas propostas de emenda constitucional, que estão no Congresso Nacional desde 2019, a PEC 45 na Câmara dos Deputados, a PEC 110 no Senado Federal, e já houve muita discussão em torno dessas duas propostas ao longo dos últimos anos. No início, as duas propostas eram relativamente diferentes, tinha um grau de diferença grande. Ao longo do tempo, elas foram se aproximando muito. Então, se você for pegar aquilo que a gente pode considerar como a versão atual da PEC 45, que é o relatório do deputado Agnaldo Ribeiro na Comissão Mista da Reforma Tributária, que foi apresentado no início de 2021, e se você for pegar o relatório, o último relatório do senador Roberto Rocha, que era o relator da PEC 110 no Senado Federal, hoje os dois textos se aproximam muito mais do que eles se aproximavam no começo, quando começou a tramitação. Significa que, dentro do Congresso Nacional, também amadureceu o debate. Obviamente, a Constituição da Reforma Tributária é uma Constituição política. Então, a Constituição vai se dar no Congresso Nacional, a função do governo é apoiar o Congresso Nacional na construção do melhor texto possível para a reforma tributária, mas já tem um amadurecimento que levou a uma aproximação muito grande dos textos que estão em discussão hoje no Congresso Nacional, e que, eu acredito, serão a base para o trabalho de elaboração da PEC, da proposta de emenda constitucional, da reforma tributária, a ser votada pelo Congresso Nacional. Então, sim, eu diria que, pelo amadurecimento na sociedade, pelo amadurecimento nos próprios entes da federação, e pelo avanço na discussão nos últimos anos no Congresso Nacional, o tema já avançou muito. Óbvio que vai ter uma nova rodada de discussão, tem parlamentares novos que vão ter que entender o tema, mas eu acho que já tem um amadurecimento muito grande. Só para explicar aqui, a proposta, só para explicar a diferença entre as duas propostas, no fundo, as duas propostas propõem a substituição de cinco tributos brasileiros, aqueles cinco que eu mencionei, PIS, COFINS, IPI e CMSSS, por um ou dois tributos sob valor adicionado, e um imposto seletivo, que é um imposto que a gente chama de extrafiscal, de natureza regulatória, que incidiria sobre produtos que têm impactos negativos sobre saúde e meio ambiente. Esses dois, então, na PEC 45, a ideia é que você tenha um imposto sobre bens e serviços, que seria o IVA brasileiro, que seria simultaneamente federal, estadual e municipal, e na PEC 110 você teria uma contribuição sobre bens e serviços, que seria federal, que substituiria o PIS, COFINS, você teria um imposto sobre bens e serviços, que seria subnacional, dos estados e municípios, que substituiria o CMS e o SS, e você teria um imposto seletivo, que seria federal, que substituiria o IPI. Então, na verdade, a grande diferença entre as duas propostas é essa, não é uma diferença muito relevante, óbvio que o ideal é ter um único tributo, mas é o que for melhor do ponto de vista político e provavelmente vai ser adotado na discussão do Congresso Nacional. Essa é a grande diferença, no mais, tem muita aproximação entre os dois textos, eles preveem que esses tributos, tanto o IBS quanto a CBS, vão ter as características dos melhores IVAs do mundo, baseando para a dissidência, não acumulatividade plena, significa que tudo que é pago de imposto nas etapas anteriores da cadeia é recuperado, tributação no destino, significa que a operação entre estados e municípios, o imposto pertence ao estado e município de destino, e as regras mais homogêneas possíveis. O que significa a regra mais homogênea possível? Esse é o que vai ser construído no Congresso Nacional ao longo desse debate. As questões setoriais vão ser discutidas agora ao longo desse debate, o que o ideal é que, de fato, tenha o mínimo possível de exceção, que a regra seja o mais homogêneo possível. A gente sabe que algum ajuste sempre tem que ser feito para poder viabilizar a aprovação. Com este modelo, na verdade, nós migramos daquele que, provavelmente, hoje é o pior sistema de tributação do consumo do mundo para um modelo que seria, talvez não o melhor, mas, certamente, um dos melhores do mundo, com efeito muito positivo sobre o crescimento. Tem alguma regra de transição? Porque, quando a gente conversa com estados e municípios, alguns ficam com um pouco de receio, assim, olha, mas foi uma mudança muito rápida, posso perder a arrecadação, eu não sei como é que vai ser a regra de transição. Tem uma regra de transição, de tal forma que a gente consiga minimizar, enfim, qualquer mudança muito drástica de questões de divisão tributária entre estado, município e governo federal? Tem. Na verdade, as duas propostas têm duas transições. Tem uma transição para os tributos estaduais e municipais, que seriam substituídos pelo IBS, ao longo de um prazo de quatro anos na PEC 45, cinco anos na PEC 110, que significa que as alíquotas dos tributos atuais seriam progressivamente reduzidas e a alíquota do novo tributo progressivamente elevada. Por que precisa dessa transição? Porque tem muito... Primeiro, porque muda preços relativos, então, é importante você ter que isso seja feito de forma suave. Segundo, porque tem muito investimento que foi feito com base no sistema tributário atual, com base em distorções que, em princípio, serão corrigidas com o novo sistema tributário. Se você faz uma transição muito longa, a empresa que fez o investimento, com base no sistema tributário atual, não tem tempo de se ajustar. Se você faz uma transição mais suave, isso vem ao longo do tempo. Mas tem uma segunda transição, que não tem importância nenhuma para as empresas, para a sociedade, que é uma transição na distribuição da receita entre estados e municípios. Essa transição é muito mais longa, ela é de 50 anos, no caso da PEC 45, 40 anos, no caso da PEC 110, não tem nenhuma importância para as empresas, o sistema tributário muda em quatro ou cinco anos, a partir do momento em que começa a mudança. Tem alguns anos até poder começar a mudança, mas, a partir do momento, ele é feito em um prazo relativamente longo, relativamente curto, de quatro, cinco anos, e a distribuição da receita para estados e municípios, ela muda da distribuição atual para a distribuição que resulta do novo tributário, em um prazo extremamente longo. Quando você incorpora o efeito positivo da reforma tributária sobre o crescimento da economia, e, portanto, sobre a arrecadação, o que a gente consegue ver é que praticamente nenhum ente da federação é prejudicado pela reforma tributária. No final, praticamente todos os entes acabam sendo beneficiados pela migração para o novo modelo, mesmo aqueles que perdem participação no total da arrecadação tendem a ser beneficiados porque a economia cresce mais e acaba aumentando a arrecadação deles. Vou tirar uma outra dúvida também, que eu escuto, às vezes, de alguns prefeitos, governadores. Alguns falam o seguinte, olha, eu não quero um imposto único sobre valor adicionado porque eu vou perder capacidade de tributar. E eu acho que isso não é verdade, porque, na verdade, é um sistema cooperativo, mas, assim, cada um vai ter exatamente a sua mesma parcela de arrecadação, então, o município, o Estado, não vai perder capacidade de tributar. Mas explica um pouquinho isso. Quer dizer, alguns governantes acham assim, olha, se for um imposto único, eu não tenho mais capacidade de tributar. Não é bem isso, não é? Não, não é isso. As duas propostas preveem que, na verdade, as propostas, elas têm uma... Na transição, você tem uma alíquota, que a gente chama de alíquota de referência, uma estadual e uma municipal, no caso do IBS, que são adotadas automaticamente durante a transição. Então, todos os estados adotam essa alíquota, todos os municípios adotam essa mesma alíquota, e essa alíquota é a que mantém a carga tributária. Mas você mantém a autonomia dos entes para poder fixar a alíquota básica do imposto. Então, nas duas propostas, você mantém a autonomia dos entes, não para poder escolher que produto vai ter alíquota mais baixa, mais alta, mas de poder fixar a alíquota básica do imposto. É um imposto sobre o consumo. E, portanto, se você sobe alíquota em 1%, o governador ou o prefeito, isso tem o efeito nos preços no seu estado, no seu município, mas, ao mesmo tempo, o consumidor é o eleitor. Você fala, olha, estou precisando desse recurso porque eu vou querer melhorar a segurança pública, a saúde, a educação, o que seja. Dá muita transparência. Esse modelo novo é absolutamente transparente. Aquilo que vai aparecer como valor do imposto na nota fiscal corresponde, de fato, àquilo que foi cobrado ao longo da cadeia de produção e comercialização. Hoje, no Brasil, é impossível, você saber que, de fato, quanto o imposto foi pago ao longo da cadeia de produção e comercialização de qualquer bem ou serviço que você esteja comprando pela quantidade monumental de exceções e de regras distintas que a gente tem hoje no sistema tributário brasileiro. Tem lá uma lei que manda publicar na nota fiscal a carga tributária estimada. Posso lhe dizer, aquilo é um chute, literalmente. Não tem nada a ver com a realidade, aquele valor que aparece na nota fiscal. Esse modelo é absolutamente transparente e é bom que isso aumenta a responsabilidade política e mantém a autonomia dos entes na definição da sua arrecadação. Vamos enfatizar isso novamente. Se eu sou um município, estou com um problema fiscal, decidi gastar muito, etc., mas preciso colocar as contas em ordem, então o prefeito tem a liberdade de aumentar a alíquota do imposto municipal. O que ele não pode fazer é ter a alíquota diferenciada por produtos. Isso, exatamente. Ele não pode escolher, eu vou aumentar a alíquota do produto X e não vou aumentar do produto Y. Portanto, ele tem essa autonomia. Só lembrando que isso pressupõe uma lei, então precisa ser aprovado pela Câmara Municipal e está sujeito ao princípio da anterioridade anual. Então, tem que aprovar no ano para poder valer no ano seguinte, mas, sim, ele mantém essa autonomia em determinar a sua, em gerir e determinar qual deve ser a sua arrecadação. Está ótimo. Obrigado, Bernardo. Gustavo, olha só, o Ministério do Planejamento, como você já falou, tem uma secretaria que se chama Secretaria de Orçamento Federal. É a secretaria que desenha o orçamento. Quanto vai para a educação, quanto vai para a saúde, quanto vai para a previdência, e essa proposta orçamentária que é desenhada na Secretaria de Orçamento Federal é enviada para o Congresso no final de agosto. Uma vez aprovado, que é o que chamamos de orçamento, a execução, o pagamento é feito pela Secretaria de Tesouro do Ministério da Fazenda. Para as coisas funcionarem muito bem, a elaboração do orçamento tem que conversar com a execução do orçamento, porque tem meta de primário, o ministro da Fazenda já falou diversas vezes que quer que o déficit primário, esse ano, receita menos despesas, sem juros, o que saiu do orçamento foi um buraco fiscal de 230 bilhões, mas o ministro da Fazenda já falou várias vezes que ele não quer que essa conta, esse ano, fique muito diferente de 100 bilhões de reais. Ou seja, mas para fazermos um ajuste fiscal, vamos ter essa, enfim, é muito importante que o orçamento se comunique com a execução, que elaboramos um orçamento que mostre para os atores econômicos, que eu acho que é crucial, que olhemos para 2024, 2025, 2026, a gente veja a cada ano esse resultado fiscal melhorando. Ao mesmo tempo, sequer políticas mais distributivas, mas, como a gente falou, é tirar dinheiro de onde não funciona e colocar onde funciona, sem necessariamente ter que aumentar muito o gasto. É mais ou menos esse o desafio? É isso. Entrando aí, aproveitando, Monserito, a ideia de se pensar em planejamento e a gente começar a trabalhar, na verdade, com médio prazo, mesmo no ciclo orçamentário, exatamente essa. Quando a gente tem, por exemplo, uma modificação de uma política pública, pensar que uma ampliação de políticas públicas, mais do que olhar para as regras fiscais vigentes e acomodar essa expansão de uma nova política ou uma suplementação de uma política já existente. dentro do orçamento anual, a gente olhar dinamicamente. A gente ter uma espécie de orçamento plurianual, uma ideia que você observe, como é que essa política vai se... como é que ela vai se acomodar, dado aqueles grandes parâmetros fiscais projetados para os próximos anos, como é que ela vai acomodar dentro do orçamento, com essa visão mais dinâmica, não só do exercício seguinte. E aí você já começar a agir, usando a avaliação de políticas públicas, o conhecimento que você tem sobre as demais políticas, e é trabalhar, por exemplo, para que esse orçamento seja factível daqui a três, quatro, que se faça cinco anos, a gente não parar de pensar simplesmente em mandatos presidenciais e colocar as discussões, os trade-offs, as escolhas, de uma forma dinâmica e não só acomodar algumas divergências de política pública num orçamento anual. Então, essa visão que vai ser trabalhada para se ter dentro do orçamento, como você colocou, é um trabalho conjunto, principalmente do planejamento com a fazenda, obviamente envolve todos os setoriais, que são os gestores, os donos de alguma política, como eu coloquei, por isso que é importante esse diálogo do Ministério da Fazenda com o Ministério do Planejamento, mesmo se a gente avançar, mas você está a discussão do novo arcabouço fiscal, e aqui eu acho que, aproveitando, que a gente está aqui com um dos maiores, talvez o maior especialista na questão da discussão de tributária, a gente entende que a reforma tributária ela é parte, sim, do fiscal, de um sistema fiscal, a gente sabe que, inclusive, a principal, a regra fiscal mais utilizada no mundo todo é o orçamento equilibrado, que passa não só por despesas e receitas, acho que é importante, o governo tem dado atenção, acho que esse pacote inicial proposto pela Fazenda, com a colaboração também do planejamento, é um primeiro passo, no sentido de que a gente vai olhar não só as despesas, como eu coloquei aqui, a ideia de revisão de gastos, então, assim, é uma visão mais ampla, de não se trabalhar só com as despesas e nem só com as receitas, então, a gente acreditamos muito, a gente tem a lei de diretrizes orçamentárias para entregar até meados de abril, 16 de abril, e a gente tem que... Vou explicar para o pessoal o que é a lei de diretrizes orçamentárias, é uma lei que estabelece os parâmetros macroeconômicos do orçamento, sobre os quais o orçamento será elaborado, então, na lei de diretrizes orçamentárias, que o governo tem que enviar até maio, não é? A gente encaminha para o Congresso até abril. Até abril. É oito meses e meio. Isso, tem mais ou menos a meta de primário, que vai ser estabelecida para o próximo ano, indicadores de dívida, então, é sobre essa lei de diretrizes orçamentárias que será feito, desenhado depois o orçamento. Então, essa lei, essa proposta de lei de diretrizes orçamentárias, necessariamente tem que ser enviada para o Congresso até abril. Já é um indicador muito importante, quando a gente olhar para o próximo ano. E, simultaneamente, o ministro da Fazenda tem reiterado que, até abril, o governo vai disponibilizar para debate a nova regra fiscal. É mais ou menos isso. É isso. A gente trabalha hoje na construção dessa lei de diretrizes, a gente tem que trabalhar com os números, sempre com os números mais críveis possíveis, que estão sendo construídos internamente, para preparar as diretrizes da lei orçamentária que vem na sequência. Como o Mansueto colocou, uma das principais que está previsto lá na lei de responsabilidade fiscal, a nossa meta, que, inclusive, é o número que o Mansueto colocou, 230 bilhões, aproximadamente, 2% do PIB. A gente vai ter que fazer esse mesmo trabalho para 2024, mas a gente tem que lembrar, a gente teve agora a Emenda Constitucional 126, que coloca um prazo até 31 de agosto para o Poder Executivo encaminhar um novo conjunto de regras fiscais para substituir o novo, talvez agora não tão novo, o regime fiscal implementado pela Emenda Constitucional 95, o teto dos gastos. Então, tem o prazo até 31 de agosto. É desejo do governo não usar esse prazo todo, encaminhar essa nova proposta. A gente sabe da importância que ela tem, até em termos de expectativa dos agentes econômicos, então, o trabalho já tem sido feito, a Fazenda tem trabalhado no desenho, nós estamos participando também, lembrando que as regras fiscais, esse novo arcabouço, por definição, ele tem que passar pelo planejamento, pelo orçamento público, quase que todas as regras tradicionais de fiscal, elas são efetuadas via orçamento, então, o planejamento e orçamento, o nosso Ministério tem participado da discussão e vai tentar contribuir para que a gente tenha uma regra fiscal crível, factível, e que seja cumprível no médio e longo prazo. Obrigado, Gustavo. Bernard, como é que, quando eu fui secretário do Tesouro, uma das dores de cabeça normal de um secretário do Tesouro é negociação, faz parte do trabalho com estados e municípios, questões de endividamento, às vezes, de repartição de receita, a gente está num momento que parte da questão federativa foi judicializada, teve uma redução de impostos no ano passado, uma lei, e isso impactou muito forte a arrecadação estimada dos estados, e alguns estados, vários recorreram à justiça, mas tem um grupo de trabalho que me parece com um bom diálogo no STF, inclusive com o Ministério da Fazenda. Esse relacionamento com os estados, isso está avançando? Vai, eventualmente, se chegar, enfim, a um bom denominador comum? Eu acredito que sim. Existe o debate sobre essa questão mais conjuntural, que é como equacionar a questão dessas medidas que foram tomadas no ano passado. Aliás, o que se fez no ano passado é o famoso fazer bondade com o chapéu alheio. É o governo federal fazendo bondade com recursos dos estados e dos municípios também, porque uma parte grande da receita do ICMS, 25% vai para os municípios. Então, existe esse fórum de discussão de questões mais conjunturais, que já está estruturado, já está em andamento, e eu acho que vai chegar a bom termo, mas, ao mesmo tempo, nós estamos abrindo, na minha secretaria, um fórum de discussão com os estados para a discussão da reforma tributária e, na medida do possível, a construção de uma posição conjunto, que tenha o máximo de convergência entre a posição dos estados e a posição do governo federal. E estamos abrindo também essa discussão com os municípios, com as entidades representativas dos municípios. Como eu falei, a decisão sobre a reforma tributária é uma decisão do Congresso Nacional. É o Congresso Nacional que vai definir, mas, obviamente, se tiver uma posição comum do governo federal e dos estados, e, idealmente, dos municípios, sobre qual deve ser esse desenho, isso, obviamente, ajuda muito no debate político. Então, existe, sim, a total abertura para o diálogo com os estados e com os municípios para discutir essa questão conjuntural, por conta desse efeito dessas mudanças do final do ano passado, e para discutir a questão estrutural, que é o novo desenho do sistema tributário. Eu queria só completar um ponto aqui. Eu falei muito do impacto da reforma tributária sobre o crescimento, mas eu acho que é importante falar que a reforma tributária tem outros efeitos positivos também, que eu acho que vale a pena mencionar aqui. O primeiro deles é, na verdade, o novo modelo tributário, ele prevê um sistema de devolução do imposto para as famílias de baixa renda. É o famoso cashback do imposto para as famílias de baixa renda, que é uma forma muito eficiente de fazer política distributiva. E a gente tem certeza que, com esse mecanismo, o impacto da reforma tributária, ainda que o objetivo principal seja estimular o crescimento, vai ser um impacto positivo do ponto de vista distributivo. E, segundo... Espera aí, como é que explica melhor aqui o próprio... Como é que funciona isso? Como é que funciona isso? Você vai lá, lógico que é para o público-alvo, você não vai ser beneficiado, acredito eu, Mansueto, mas vai ser para um público-alvo, quem está no cadastro único, por exemplo, isso vai ser definido depois na legislação complementar, então, quem está no cadastro único, vai lá, compra, dá o CPF. Aí, depois, você vê o imposto que incidiu naquela compra e você devolve para todas as famílias o imposto incidente nas compras delas com um teto, óbvio, até para não ficar dando fraude, planejamento, você bota um teto. Então, se você define o teto, por exemplo, que eu quero devolver o imposto correspondente ao gasto com cesta básica dos 30% mais pobres. Vou dar um exemplo. Aí, neste caso, eu estou, na verdade, para os 10% mais pobres, o efeito disso é maior do que desonerar completamente a cesta básica, porque eu estou desonerando até uma outra parte do consumo dele com esse mecanismo. Então, é uma medida focalizada de você... focalizada, então, em vez de você desonerar o produto, você desonera a pessoa. E se faz isso de forma focalizada, com um custo menor em termos de alíquota do que... é muito melhor, é mais justo e mais eficiente, porque quando você desonera o produto, quando qualquer um de nós compra um produto da cesta básica, a gente tem direito a um incentivo que não deveria. É isso, exatamente. Então, na verdade, quando a gente pega pela pesquisa de orçamentos familiares, as famílias com renda acima de 25 salários mínimos por mês consomem três vezes mais, em termos absolutos, produtos da cesta básica que as famílias que têm renda até dois salários mínimos por mês. Então, na verdade, quando eu estou simplesmente fazendo a desoneração no produto, eu estou dando um benefício que é, em termos absolutos, três vezes maior para uma família rica que para uma família pobre. Então, se você chegar e falar, eu quero fazer uma política distributiva, eu vou dar três vezes mais dinheiro para a família rica do que para a família pobre, as pessoas vão falar, opa, isso não é uma boa política distributiva, está certo? Então, nesse modelo, você faz isso de forma focalizada e com menor custo para a sociedade, porque, na verdade, significa que para financiar esse programa, o aumento de alíquota do imposto tem que ser menor do que se eu fizer uma política que beneficia todo mundo, inclusive as pessoas mais ricas. E, por outro lado, tem um efeito distributivo do ponto de vista federativo também. São os estados mais pobres da federação, são os que mais ganham com a reforma tributária, e tem nos dois projetos, na PEC 45 e na PEC 110, que vão ser a base da discussão, acredito eu, que vai ser feita no Congresso Nacional, tem uma proposta, inclusive, de mudar o critério atual de distribuição da cota-parte do ICMS, que são esses 25% do ICMS que vão para os municípios. Hoje, 65% desse valor é distribuído pelo valor adicionado no município, o que muitas vezes faz com que um município pequeno, que tem uma grande unidade produtora, receba um caminhão de dinheiro completamente descolado da necessidade do município. A ideia é que o grosso desse valor passa a ser distribuído pela população, e isso tem um efeito positivo muito distributivo, junto com a redistribuição da arrecadação, hoje, entre os municípios, acaba tendo efeito positivo muito. Só para dar um exemplo, a gente fez os contas com dados de 2018, quando você pega o município que tem a maior receita per capita de ISS e cota-parte, e o que tem menor receita, a diferença, a proporção entre o maior e o menor é de 214 vezes. Um ganha 14 mil reais por ano de receita, o outro ganha 66. Com a mudança, essa proporção passa a ser de 18 vezes. Ainda é grande, mas é muito, muito menor do que aquela que nós temos hoje. Então, na verdade, você tem um efeito, do ponto de vista federativo, um efeito positivo também, em função dessa reforma, como ela está sendo proposta. A gente sabe que tem resistências, que vão ter que ser negociadas no Congresso Nacional, é por isso que a negociação política é muito importante, mas é essencial que as pessoas entendam que a reforma tem um efeito positivo, que é um jogo de soma positivo, que é um jogo em que toda a sociedade ganha, porque a economia cresce mais, é um jogo em que os mais pobres ganham mais do que os mais ricos, e é uma mudança em que as unidades federativas mais pobres, seja o Estado, seja o município, são mais beneficiados do que os mais ricos. Significa que os mais ricos vão ser prejudicados? Não, eles vão ser menos beneficiados do que os mais pobres, tanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista federativo. Legal. A gente está quase terminando, eu vou levantar um ponto aqui. No Brasil, se a gente olha o que aconteceu nos últimos anos, foram circunstâncias bastante difíceis para reformas. A gente teve muita polarização, enfim, teve impeachment, uma série de coisas. Só que quando a gente olha a agenda econômica e o papel do Congresso, e compara o Brasil com outros países, o Brasil foi um país reformista. A gente fez reforma da Previdência, que é uma reforma muito difícil em qualquer país do mundo. A gente hoje tem um Banco Central independente. Quando tem algum barulho, assim, será que foi bom ou ruim a independência do Banco Central? Espontaneamente, a gente vê líderes políticos defendendo a independência do Banco Central, o que é muito positivo, o que mostra que o conceito de autonomia do Banco Central, uma vez que se define a meta de inflação no Conselho Monetário Nacional, isso foi incorporado na sociedade. Isso parece simples, mas não é. Há cerca de oito anos atrás, 2014, falar em independência do Banco Central era um tema quase proibido. Hoje, não. As pessoas já olham o benefício de ter um Banco Central autônomo, o que é muito positivo. A gente fez uma mudança de marco aglutório de saneamento, que, apesar dos barulhos e discussões, é um marco que teve um efeito muito grande, e eu tenho certeza que as empresas estaduais vão chegar a um consenso com o governo, para ter uma solução que não prejudique ninguém. A gente tem uma transição um pouquinho maior, mas que continue investimento e saneamento. Nos últimos seis anos, a agenda de concessões no Brasil avançou muito. A gente tem hoje várias concessões, leilões que aconteceram. Eu acho que o próprio governo tem enfatizado que as concessões irão continuar, que é muito importante para a retomada do investimento. E o programa social mais importante que a gente tem no país, que é o Bolsa Família, que era um programa que nunca passou de 50 bilhões de reais por ano, de 2003 a 2019, era hoje um programa de 150 bilhões, o que significa que, talvez, a classe de renda mais vulnerável da sociedade esteja mais protegida. Quando eu olho tudo isso, que o Brasil avançou, da pauta econômica, de reformas, de proteção social, a gente tem muito barulho aí nesse governo, é normal, mas o que eu vejo é o seguinte, olha, a gente amadureceu. Temas que a gente não aceitava discutir há quatro, cinco, dez anos atrás, hoje se debate. E eu acho que a gente tem que perder o medo do debate. Então, vocês têm uma função muito importante, além da avaliação de política pública, é conduzir o debate sem medo. Às vezes eu acho, eu vejo uma reação, às vezes muito dura, sobre alguns debates que o governo coloca na mesa, mas o que a gente tem visto é um congresso que está ajudando nesse debate. Se tenta mudar uma regra do CAF, do voto de qualidade, tem posições a favor, posições contra. A gente conversa com o congresso e se cria um canal de, olha, vamos ver o que é melhor, o que funciona e o que agrada o governo e todos. Então, eu diria o seguinte, no meio de tanto barulho, de tanta polarização política, que caracterizou o Brasil, ao mesmo tempo a gente tem um país que avançou muito em pautas econômicas, a gente tem hoje uma direção de respeito ao meio ambiente, de agenda ambiental muito positiva e um investidor estrangeiro ainda animado com o Brasil. Olhando tudo isso, eu confesso que, apesar de todo o barulho, dá para ficar um pouco otimista. Com a agenda que, se a gente apresentar o fiscal, como o ministro vem prometendo, e a gente avançar na reforma tributária, eu acho assim, a gente muda o cenário de crescimento para o Brasil. Vocês concordam para a gente fechar? Eu concordo. Obviamente, eu concordo. Eu acho que, sim, nós temos razões para estar otimistas, tem trabalho a fazer, e eu acho que o trabalho que a gente está fazendo, o Gustavo aqui, apresentando o planejamento, é um trabalho complementar. Reforma tributária é uma agenda de produtividade do setor privado. A agenda que o Gustavo descreveu aqui é uma agenda de produtividade do setor público, é fazer o máximo possível, em termos de prestação de serviços para a sociedade, com o menor custo possível. Quando a gente avança nessa linha, todos ganham, e eu acho que é isso que a gente está fazendo nesse momento. Tem desafios políticos? Tem, mas eu acho que é possível vencê-los, sim. Eu sou bastante otimista com os efeitos que isso vai ter sobre o crescimento da economia brasileira. Também, fechando, e acho, faço coro aqui, com a visão de ambos, acho que a gente tem uma grande janela de oportunidade agora, a gente tem essa oportunidade de realmente virar, a gente tem uma discussão de um novo arcabouço fiscal, a gente tem uma grande oportunidade, como vocês colocaram, já tem um debate, não vou dizer maduro, mas uma discussão já extensa de anos, a gente conta com o apoio e declarado, inclusive, dos presidentes do Congresso Nacional, como o Mansoito colocou, ali a casa dos debates, então, eu acho que todas essas, seja a reforma tributária, seja o novo arcabouço fiscal, ainda que tenha uma previsão, por exemplo, o novo acordo fiscal dele partir, de uma proposição do Executivo, o debate vai existir, porque ele vai ter que passar pelo Congresso Nacional, que é a casa propícia para esse debate, a gente sabe que, e a gente tem muita esperança, que isso realmente, esse ano, seja um grande ano, apesar de todas as dificuldades que sempre traz a discussão de reforma, seja um ano, quem sabe, a gente vai entrar para a história com esse novo sistema fiscal que possa vir de uma tributária e de um novo arcabouço de regras fiscais. Legal, quero agradecer os dois, Bernardo Pia, Secretário Especial de Reforma Tributária, Gustavo Guimarães, Secretário Executivo do Ministério do Planejamento, desejar boa sorte e que a gente avance e volte o crescimento sustentável do Brasil. Obrigado. Obrigado.